Dia 8 de abril, nas novelas da tarde do SBT. Os amáveis e os fracos nunca se dão bem. Um lugar dominado por um homem. Você sabe que todo mundo tem muito medo do Rogério Monteiro. Eu não quero saber o que vocês vão fazer. Onde todos estão presos. Você nunca vai sair daqui dessa fazenda e sabe disso. Por diferentes motivos. Eu vou ficar aqui até descobrir o que aconteceu de fato com a minha fazenda. Você acha que o Rogério Monteiro deu um jeito de roubar sua fazenda? Mas no dia 8 de abril, vai surgir uma mulher disposta a lutar. Quer que eu abaixe a cabeça como todo mundo faz com o senhor, não é? A Ana Paula é incrível. Ana Brenda é a que não podia amar.